O Fatomaringá.com de novo aqui do auditório Dona Guilhermina, agora para falar com a conferencista da noite, Dirce Jorge Caingang, que veio para falar, trazer um tema bastante importante hoje, num dia muito especial, né, que temos aí, inclusive o STF, que reconheceu uma mudança importante no marco das terras indígenas, voltou atrás, isso não tem nada a ver com aquilo que a gente vai falar aqui, mas também vai produzir paz e justiça social, que é uma das grandes coisas importantes para produzir paz, né, porque há de se falar de justiça social para poder se falar de paz, não é mesmo, Dirce? Então a gente falar que a gente está muito até feliz por tudo que aconteceu, né, que conseguiu derrubar o marco temporal, né, e agora a gente está, vai continuar na luta, na resistência, porque a luta do indígena nunca para, é sempre continuando com resistência, porque a gente tem que manter o nosso costume, cultura, e principalmente os nossos rituais. Então a gente, nós indígenas, nós falamos sempre dos nossos antepassados, porque são eles que nos refortalecem. E também, falando também do marco temporal, ele, então, agora a gente está aí para proteger o nosso território, né, a gente se sente mais, mais se refortalecido, porque derrubou, né, derrubou o gigante, e nós estamos aqui na luta, né, para proteger o nosso território, proteger a nossa cultura, os nossos costumes, né, e a nossa cultura, a nossa língua mãe, e tudo que nós temos, nós temos que cuidar. E qual que é a mensagem que você traz aqui hoje para as outras religiões, para todas as pessoas, na verdade, né? Então eu, eu trago a mensagem para todas as religiões, que venha respeitar, respeitar, porque nós indígenas, nós temos nosso costume, nós não temos religião, mas nós temos nossos rituais, então eu acho assim que cada um tem sua religião, nós temos nossos rituais, nossos costumes, então eu peço também que eles venham respeitar o costume indígena, porque se não respeita o costume indígena, é exterminar com o povo. É a mesma coisa, é, é, tem uma exterminação de, tem proteção contra passarinho, contra animais silvestres, e também tem que proteger o indígena dentro dos seus territórios, porque eles vivem protegendo, é, a nossas terras, nós protegemos as terras, nosso território, então eu peço assim, que a religião, um respeita a religião do outro, então eles também tem que respeitar os rituais dos povos indígenas e apoiar. Dirce, fala um pouquinho, é, da sua tribo, de onde você mora hoje, quantos vocês são, como é que vocês estão vivendo, tudo, todo esse momento, né? Então, nós, eu moro na, é, no Teiva Nuíri, né, aldeia Teiva Nuíri, é, município de Arcoíris, é, São Paulo, interior de São Paulo, oeste, paulista, e, e nós estamos aqui, temos, é, somos em, trezentos e poucas, né, trezentos e poucas pessoas, é, crianças e adultos, é, mas, é, eu vou falar, assim, que somos poucos que estão dentro da sua cultura, então, por isso que eu estou falando, assim, que religião tem que respeitar o costume indígena, é, visitar o indígena, mas não impor, é, suas religiões, é, é, isso que eu peço, que, é, chega, porque eu sou uma cuian, eu sou da espiritualidade, então, nós temos nossos costumes, chega de perseguição, então, vamos ficar na paz, cada um com a sua religião e nós com nossos costumes e rituais.